Música Vamos lá galera, a questão aí, a 17, o fuzileiro, me fala o seguinte O valor D, então, é isso aqui Então aqui eu tenho várias dízimas, não é isso? Então vamos resolver aqui embaixo Vamos resolver aqui do A Vamos lá Tranquilo, ó Então aqui eu tenho 0,29, 29, 29, 29 Então o 29 é o período Então para cada algarismo distinto do período eu acrescento 9 no denominador Vai ficar 9 para o 2, o 9 para esse 9 aqui, beleza? Em cima é a parte periódica, ou seja, que se repete, 29, beleza? Aqui eu tenho 0,2222 Então eu tenho o único algarismo que se repete, que é o 2, tá? Então o 9 para o 2, em cima é o algarismo que se repete, 2, beleza? Beleza? Tranquilo? Agora eu vou ter um denominador, aqui eu tenho 0,5555, então é o único dígito que se repete Então o 9 para o 5 que se repete, e aqui em cima é o próprio 5, beleza? Que está no período E aqui é a mesma coisa, ó É o 0,333, 9, aqui 3, beleza? Então aqui em cima eu vou tirar o MC entre 9, 99 e 9 Então o 9 dá para dividir para... 99 dá para dividir para 9 exatamente? Sim Então o M e MC entre múltiplos é a maior deles A gente vai aprender isso lá em MC Pode ficar tranquilo Você vai aprender isso Ó Então aqui é 99 E aqui também, para virar 99 Então aqui eu multiplico por 1 1 vezes 99, 99 Se eu multiplico embaixo, eu multiplico em cima também 1 vezes 29, 29 Menos... Ó, aqui é 9 Para virar 99, eu multipliquei esse cara aqui por 11 9 vezes 11, 99 Se eu multiplico embaixo, ou seja, se eu multiplico o denominador por 11 Tem que multiplicar o numerador também 2 vezes 11, 22 Tá? Beleza? Aqui eu não vou simplificar não Porque deixando assim de simplificar Fica mais fácil para resolver Por incrível que pareça Sola de fração com o mesmo denominador Vou conservar o denominador E somar o numerador 5 mais 3, 8 Se eu simplificasse, depois eu tinha que tirar o MC Então não foi tão viável assim Não foi tão bom Tá? E ali eu tenho 29 menos... 22 7 Então eu tenho 7 sobre 99 Dividido por 8 9 Divisão de fração Vou repetir a primeira fração E multiplicar pelo universo da segunda Aqui eu vou simplificar por 9 dá 1 Por 9 dá 11 7 vezes 1 7 11 vezes 8 88 7, 88 avos Que opção tem isso? 7, 88 avos Gabaleto letra R O gabaleto aí procede Beleza? Vamos lá Vamos prosseguir aí Outra questão do fusilheiro Vamos lá pra questão 18 agora C X é igual a 0,64,64,64,64 A vida toda E Y igual a 0,36,36,36 E ele quer soma O aluno quer somadíssima Não vai poder, cara Aqui é infinito Não tem como Então transforma em fração primeiro Beleza? Então aqui eu tenho 64 É a parte periódica Então eu vou acrescentar 1,9 para o 6 E 1,9 para o 4 E aqui em cima A parte que se repete 64 Então eu já tenho X é 64 Sobre 99 Beleza? Mais E Y Eu reparei que é o 36,36,36 Que se repete a vida toda Então o 9 para o 3 que se repete E o 9 para o 6 que se repete Lembrando disso? Agora eu acrescento o 9 no denominador Para cada algarismo distinto do meu período E aqui em cima A parte periódica Que é 36 Beleza? Então Fechou aqui já praticamente Só uma de fração com o mesmo denominador Vou conservar o denominador E somar 6 mais 4 10 Fica 0 igual a 1 3 mais 6 9 igual a 10 100 Divido por 99 Vai dar 1, alguma coisa Então as opções Só a letra C Que não poderia ser Então vamos ver os demais Vamos aqui dividir 100 por 99 Então eu tenho aqui 100 dividido por 99 Dá 1 1 vezes 99 99 Para chegar a 100 E falta 1 Beleza? Então eu acrescento um 0 Vírgula Deu para dividir? Não 0 novamente Eu não acrescentei 2 vezes o 0 Ao mesmo número Opa! 0 aqui Então vai dar 1 1 vezes 99 99 Para chegar a 100 Sobra 1 Beleza? Então Deixa eu ver que opção já temos aí Ah! Já temos Gabarito letra A Tá? Só para aumentar um pouquinho mais Vou acrescentar um 0 Não deu para dividir Outro 0 0 aqui de novo Então vai dar 1 E vai ficar essa brincadeira a vida toda Então Sabe que isso aqui vai ser infinito Então gabarito letra A Gabarito procede Beleza? Tranquilo? Então aí vamos na próxima E vamos lá